O Nissan Qashqai, em sua versão atualizada de 2024, chega como uma verdadeira estreia global no mercado automotivo. O facelift do Nissan Qashqai traz consigo uma série de mudanças visuais que reforçam sua presença moderna e atraente. Começando pela frente, a nova grade dianteira e os faróis redesenhados dão uma impressão de robustez e elegância. Destaque também para os para-choques atualizados e o designer aerodinâmico que contribui para a eficiência do veículo. Já na lateral, o perfil permanece fiel ao estilo SUV compacto, com linhas fluídas e um visual dinâmico. As opções de cores e acabamentos, incluindo teto preto, contrastante e detalhes em tons escuros, proporcionam uma gama de escolhas para os consumidores que buscam personalização. A traseira também recebeu atenção especial, com novas lanternas e um para-choque redesenhado, mantendo a identidade do modelo anterior, mas com um toque de modernidade e sofisticação. Ao adentrar o interior, somos recebidos por um ambiente refinado e tecnologicamente avançado. Os materiais de alta qualidade, como o Coro e o Alcântara, conferem um aspecto premium aos assentos e revestimentos. O destaque tecnológico fica por conta do sistema de infotermment de 9 polegadas, baseado no Google, que oferece uma experiência de conectividade e entretenimento de última geração. A presença de assistentes de condução e uma variedade de opções de personalização, torna a experiência a bordo ainda mais agradável e conveniente. Quanto à potência e desempenho, ele oferece uma gama de opções de motorização para atender as diferentes necessidades dos clientes. Desde motores a gasolina convencionais até o avançado sistema e-power, que combina o motor a combustão com o motor elétrico, proporcionando eficiência energética e baixas emissões. Com opções de tração dianteira e integral, o Quashquai oferece uma experiência de condução segura e estável, seja em estradas urbanas ou em terrenos mais desafiadores. Em resumo, o Nissan Quashquai Facilift de 2024 representa uma evolução notável em termos de estilo, tecnologia e desempenho. Com designer atraente, um interior repleto de recursos modernos e opções de motorização eficientes, o Quashquai continua a ser uma forte concorrência no segmento de SUVs compactos, competindo diretamente com modelos como o Dacia Duster e o Renault Austral. A CIDADE NO BRASILIAL A CIDADE NO BRASILIAL